Hora do almoço, olha aí, hora do almoço, olha aí, vamos almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar, é, hora do almoço, aqui de frente para a rua Humberto de Campos, que travessa jaudate hachite, pavimentada com paralelepípedo do século passado, paralelepípedo ninguém merece, hein, essa jaudate hachite, quando é que vão colocar uma pavimentação asfáltica ou de bloquete nessa jaudate hachite, via importante de ligação entre a cidade alta e o centro, mas que fica até hoje com esse paralelepípedo liso, e é um declive ainda olha meu almoço, você do facebook.com barra paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, instagram paulo roberto maciel 6 barra, e arroz e julguela, se não beba, eu ganhei tomei, jiló, aquí ló também ganhei Picolé caseiro Feito com pó de chocolate Olha gente, está uma delícia Uhum Muito bom Tem uma goiaba também que eu ganhei Vamos ver se ela está madura já Está madura Goiaba Para você Nesta Sexta-feira, 22 de abril de 2022 Dia do descobrimento do Brasil Olha aí meu país Viva o Brasil Descobrimento do Brasil É aniversário do nosso descobrimento pelos portugueses Tempo que eles aqui chegaram, né 522 anos, se não me engano É 522 anos, é isso mesmo E, além da goiaba, temos abacaxi Ganhei da minha vizinha Muito bom, hein Um almoço simples Quase tudo o que foi ganhado Menos o arroz E o queijo O arroz e o queijo eu comprei O arroz e o queijo eu comprei Goiaba Goiaba Também ganhei Abacate Também ganhei Shalom Adonai A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês que acessam O canal no Youtube Paulo Roberto Maciel No Instagram Paulo Roberto Maciel Seis Barra